Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, farão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, farão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Eu sou canela de fogo, é tente de Jeová Estou nadando bastante, não consigo parar Eu sou canela de fogo, é tente de Jeová Estou nadando bastante, não consigo parar Eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou nadar Eu vou nadar, eu vou nadar Eu sou canela de fogo, é por isso que eu não perdoí num mar degustado Eu vou nadar, eu vou nadar Eu vou nadar, eu vou nadar Eu sou canela de fogo, é tente de Jeová Eu sou canela de fogo, é tente de Jeová Eu sou canela de fogo, é tente de Jeová Música O coração não respondeu, não respondeu, mas o teu ressuscitou Jacó, segurou-a, segurou-a e não deixou eu subir Jacó, segurou-a, segurou-a e não deixou eu subir E o nosso libertação, o que tem que eu te falar E o nosso libertação, o que tem que eu te falar O nosso libertação, o que tem que eu te falar Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou para o Senhor Eu vou dogなので Eu vou para o Senhor Eu vou pra o Senhor Eu vou para o Senhor Legenda Adriana Zanotto